A recepção, essa porra desse time, esse técnico com merda! Vai embora! A torcida aqui tem que cobrar os jogadores. Mas a culpa é de quem? Borrar careta, que fez o gol? Foi, chuta a mão, pô! Tem conta dele. Perdeu e dá uma conta. Fala, galerinha! Independente do meu pai, campeão da ré-copa. Vou mostrar todos os bastidores desse jogo, porque quase que deu! Goste de futebol, curte, compartilhe, desculpa! Vai, se inscreva aqui que eu vou mostrar tudo pra você! Será o nome do bar? VAR do Maracanã. Tô aqui no Maracanã. O Maracanã já tá aqui. A torcida já chegando ali. Clima de decisão. Final da ré-copa. O Flamengo pra você tirar a diferença. Perdeu por 1 a 0. Goste de futebol. Curte, compartilha. E vem comigo que eu vou mostrar todos os bastidores desse jogo pra vocês. Vem! Quanto que vai ser o jogo hoje? 2 a 0. Quanto que vai ser hoje? 3? 3? Vai virar? Vai virar? Vai virar? Gol de quem? Gol de quem? Tô fazendo um vídeo pra vocês e o pessoal vem comigo e fica reclamando. Tá vendo? Tem que ser companheira. Tem que participar. Estamos indo pro portão aqui, gente. E aí tá começando a chover. Aquela chuvinha a gente já faz naquele preparo. Vamos ver aqui. Quanto que vai ser o jogo hoje, gente? 3 a 0. Gol de quem? 5 gol, Pedro. Mulherado, quanto vai ser o jogo hoje? 4 a 0. 4 a 0? Gol de quem? Pedro, vai virar. Arrasca essa, hein? Vamos ver. Vamos andando aqui. 3 a 0. 5 gol, Pedro e arrasca essa. 3 a 0. Vai virar fácil, não vai ter perigo. Vai direto. 3 a 0. Valeu! Tá continuando. Cheguei naquele momento, gente. Você coloca o casaco na cabeça e vai andando. Veio da torcida do Flaquinha antes de entrar no jogo. E aqueles que estão na tranquilidade ali sentados? Pô, agora já estamos chegando aqui na porta do Maracanã. Da entrada. Vamos entrando aqui, ó. A criança vai... Pai, vale qualquer sacrifício nesse jogo, ó? Ai... Olha aqui a camisa dele. Pai da Mayara, do Matheus, da Tainara, da Thaís, do ex. Meu Deus do céu! Me conta, quanto que vai ser o jogo hoje? Quem que vai fazer o gol? Essa página representa a primeira embaixada feminina pro Flamengo. É peso, é peso. É diminuição aqui. Então sempre fazendo as formas pelo Flamengo. Agora eu vou lançar uma coisa aqui no canal. Tá com o ingresso do jogo sobrando. E eu vou dar pra alguém. Vamos ver aqui. Eu vou pedir a ajuda dos flamenguistas aqui, ó. Gente, eu tenho um desafio pra vocês aqui pro canal. Eu tô com o ingresso do Flamengo sobrando. Pra que que a gente vai dar esse ingresso? O que que a gente vai fazer? Lê aí pra mim, lê aí pra mim. Ó, esse é bom. Portão Guia, Leste Superior. É o mesmo setor que ele faz. Pra gente doar pra alguém menos favorecido. Vamos doar pra alguém menos favorecido. Vamos achar. Eu vou achar um amigo aqui. Tá sem ingresso. Como é que você veio pro jogo hoje? Eu vim de carona. Vim de carona e cai aqui. Sem ingresso, sem ingresso. Tô trabalhando. E aí vem a raça e a coragem. Aí você imaginou que hoje era seu dia de sorte. Com certeza. E aí que que os amigos aqui, você escutou que tem ingresso, né? Isso aí. O que que você faria pra ter um ingresso pra final do Flamengo? O que que você faria? Dança na boquinha. Dança na boquinha. Vai rápido, tá bom. Vai pegar. Ele merece. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Agora entramos aqui, de fato, gente. Estão na revista aqui, galera. Estão na revista aqui. Estão na revista aqui. Estão gostando. Estão gostando. Estão gostando como é que é a entrada aqui, gente. Como é que é? Pode ir primeiro. Pode ir. Passamos. Bora. Estão gostando aqui, ó. Escreto, ó. Recoba. Amicel. Hoje estamos convidadas da Amicel pra curtir esse jogo. Então vamos aqui fazer o conhecimento. Liga pra nossa pulseira aqui. Vamos entrar num espaço super privê aqui da Recoba. O Hospitality. Vou mostrar tudo pra vocês. Vem. Cara, aquela cervejinha tá feliz, amiga? Foi. E aqui, gente, tem mesa de como se bebes, ó. Mesmo. Recomemos aqui um pouquinho, ó. Cerveja passa toda hora aqui, né? Vem. Vem. Vamos botar pra fazer trincação, ó. Vem. Com as caminhas, ó. Autografadas pra rolar sorteio. Com os gostinhos. Vamos entrar e vou mostrar pra galera sentada aqui. Vamos entrar no campo, vem. Vem, vem. Vem, eu não vou entrar no campo, 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 vem. Vem, eu não vou entrar no campo. 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 Se mexer em coma 3,7 Já cresce, gente Jogo do Flamengo no final, a jornada pela loucura que tinha lá. Jogo do Flamengo no final, a jornada pela loucura que tinha lá. Jogo do Flamengo no final, a jornada pela loucura que tinha lá. Jogo do Flamengo no final, a jornada pela loucura que tinha lá. Jogo do Flamengo no final, a jornada pela loucura que tinha lá. Jogo do Flamengo no final, a jornada pela loucura que tinha lá. Jogo do Flamengo no final, a jornada pela loucura que tinha lá. Jogo do Flamengo no final, a jornada pela loucura que tinha lá. Jogo do Flamengo no final, a jornada pela loucura que tinha lá. Jogo do Flamengo no final, a jornada pela loucura que tinha lá. Jogo do Flamengo no final, a jornada pela loucura que tinha lá. Jogo do Flamengo no final, a jornada pela loucura que tinha lá. Colocou, pegou. Perdeu e deu uma panca. Agora dá a violência com a polícia. A galera tá aqui em tanto, pegam, pegam. A cebolinha é pra cobrar, se tem que ir. É uma ponte. Aplausos. 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 Gol, gente! Independência é o Vale campeão! Galera, faltou um! Pega um! Faltou um, faltou um! Mas o Santos é culpado? O Santos... O culpado é o Vitor Pereira! Tem que sair? Tem que sair, tem que sair! Saudade, Jesus! Saudade, Jesus! Você tá calado, você tá calado! Você tá curta de quem? Do Arracaeta, que fez gol? Foi, chuta a mão, pô! Tá! A gente me deixa aí medíocre! Pô, eles vêm pra que eu te defender! Olha a torcida do Flamengo! Olha a torcida do Flamengo! Olha a torcida do Flamengo! Galera, é aqui ó! Uma torcida vai dar uma torcida de açaí e uma parte fica aqui ainda pra assistir! Essa é, dobrada do Flamengo! Vocês já dobravam ali, ó! Tá os passos de Mariquinha! Tem que ir pra vir 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 para vir pra vir pra vir, pra vir pra vir! Volta Olímpica do Del Valle Boa noite, tá mandando a gente embora aqui, galera, Volta Olímpica do Del Valle aqui no Maracanã vazio, sobraram os últimos papéis, basta saber agora se Vitor Pereira continua ou não no Robão do Flamengo, três decisões, três tropeços, e aí, o que você disse, comenta aqui, gosta de futebol, curte, compartilha, tipo, o Brasil do Mundo, fui, VP tem que sair, fora, VP! A decepção, essa porra desse time, esse técnico mesmo! VP tem que sair? Oi? Fora, VP? Não! Não, não, não! A torcida aqui tem que cobrar os jogadores, não, treinador, não! Os jogadores estão acomodados! VP vai embora, VP vai embora! É a moralidade! A jogada do tempo tem que ter disposição!